O homem foi encontrado morto na varanda de uma residência no bairro Garganta, em Sangão, por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. A polícia militar foi acionada após vizinhos escutarem disparos de arma de fogo no local. Ao chegar no bairro, a guarnição foi informada de que um corpo havia sido encontrado. No local do crime, foram avistadas marcas de tiros na parede e algumas cápsulas no chão próximo à vítima. O homem foi levado para o Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado. O crime é investigado pela Polícia Civil. Cauana Mulinari, para o Câmera Aberta.